Neil Young, o senhor das camisas de xadrez que sempre soube escolher guitarras antigas, está de volta com a harmónica no bolso. Depois de 7 anos e aos 73 anos, aparece com um novo disco. Colorado foi gravado com os Crazy Horse. Neil Young foi dos primeiros a usar camisas do lado de fora. É um artista com um lado B, o lado da união e do meio ambiente. Este é um álbum humano. Fala de sentimentos e do mundo em que vivemos. É preciso começar tudo de novo. Quando falam sobre o Green New Deal, o Plano Verde, e quando dizem que é muito caro e irreal, irreal seria não gastar esse dinheiro e ignorar o que está a acontecer. Isso sim é irreal. Mas muitas das pessoas que falam assim vivem nos próximos 15 anos. Nessa altura já terão ido embora, com o máximo de dinheiro possível. É assim que os nossos líderes pensam e encaram as coisas. As crianças negras e as brancas deviam unir-se para enfrentar estes problemas juntos, porque é importante para todos, para os seres humanos de todas as cores. Temos muito para lutar, porque os nossos líderes fazem com que nos voltemos uns contra os outros, porque isso torna-nos mais fracos. Colorado já está disponível e no dia 28 de novembro estreia o documentário Mountain Top, um filme que documenta a produção deste álbum com os Crazy Horse. Neil Young continua uma lenda viva em permanente estado de vibração, e já com um pé na próxima digressão.